Caríssimos, bom dia, queridos. Felizmente nós somos um órgão de polícia, guardas municipais, e a nós cabe a preservação da ordem pública. Por que eu trago isso? Vocês estão vendo, não tem como não ver as manifestações, em Brasília, nas redes, em perfis de particulares, de pessoas públicas, opinando sobre, deixando o seu pensamento. Mas eu digo para vocês, vamos passar tempos difíceis. Por quê? Porque a esquerda hoje, ela é a situação. Não, o partido que vai governar o país é de esquerda. Então, inverte-se o fio da faca. Sabendo que a maioria das forças de segurança foram contagiadas pelo bolsonarismo, e eu creio que aquela coisa saudável, patriota, muitas vezes mitigada, corrompida pela extrema direita, aí são grupos, vacções, que aí causam uma coisa ruim, que dá munição para quem quer falar contra. Então, assim, eu peço aos senhores, peço aos senhores, por que eu estou vivendo isso na pele? Eu vivo isso na pele. Pelo fato de a gente ter opinião e se manifestar, pelo fato de a gente ser autêntico. Não querer mal de ninguém, mas pelo fato de ter, simples, se manifestar, causa desconforto. Então, assim, peço a vocês, principalmente quem tem perfil instituído e que traz no seu perfil ali, que é guarda municipal, cuidado. Cuidado para não virar alvo, cuidado para não virar assunto durante essas situações que nós estamos vivendo no país. porque vão tentar, de toda a maneira, nos destituir, nos desconstituir, perante a sociedade a qual a gente vive, a qual a gente serve. Então, não sejam vocês protagonistas disso. Não estejam neste. Porque vira assunto, vira pauta e acaba vindo à tona situações no mínimo desconfortáveis que temos que estar nos explicando. Então, peço a vocês que se redobrem os cuidados e se policiem nesta situação. Outra coisa, pessoal. Nós estamos indo muito bem. Nós ainda somos um serviço muito avaliado, muito bem avaliado pela administração. E não pela administração, pelo prefeito, pelo... Não. A população, nos mecanismos de pesquisa que a prefeitura tem, aponta o serviço público, há muito tempo, como um dos melhores serviços da nossa cidade. Então, por óbvio, isso causa muito frissom. Não sei se de outras instituições, de outras secretarias, o pessoal fica... O pessoal mais vaidoso acaba causando um pouco de ciúmes nisso. Por que só aguarda? Por que só aguarda? Não sei. Ou sei. Porque a gente faz um serviço, tipo assim, que vai além das fronteiras, né? Que vai além das nossas atribuições. A gente acaba... A gente se compromete e restabelece as coisas e não é só a ordem. A ordem das coisas, por onde quer que a gente passe. Isso torna a gente diferente. Não, isso não é comigo. Não, é comigo. Eu me importo e faço e corrijo e ajusto e faço a senhora atravessar a rua e prendo o delinquente e toco uma areia no óleo da pista e conserto o cano da praça. E é isso. Este... Este ser, isso que a gente tem feito, tem nos dado o status de melhor guarda da região. E é isso. Não é a estrutura, não é a logística, não. É o recurso humano, que somos nós, que fazemos isso com excelência. Então, cuidado. Cuidado para que os atos de vocês, e eu me incluo, cuidado, para que os nossos atos, que não sejam aprovados aos olhos de terceiros, não virem, né, pauta de matérias, certo, que venham desprestigiar a nossa instituição através de um dos senhores. Então, muito cuidado. Vamos fazer, fazer com excelência. Na dúvida, pergunta o do lado, pergunta o de cima, não faça. Tá? Os tempos são outros. O ano é outro. Ainda não está desenhado o que vai acontecer no país. Existem previsões, né, mas são previsões. Vamos continuar fazendo aquilo que a gente tem feito com excelência, com responsabilidade, porque desta forma a gente chegou até aqui, e desta forma a gente pode ir muito mais além. Muito obrigado, um bom dia. Desculpa. Desculpa.